A economia chinesa hoje já é a segunda maior economia do mundo, com um PIB de mais de 14 trilhões de dólares. Isso são mais ou menos sete vezes o PIB brasileiro e só está atrás dos Estados Unidos, mas em breve deve passar. Desde 1989, o ritmo médio de crescimento da economia chinesa é de 9,6% ao ano. Isso caiu um pouco nos últimos anos, ele tem ficado mais perto de 6%, de 10%, como é a média desde 1989, mas ainda assim, em poucos anos, ela ultrapassa os Estados Unidos, não só em tamanho de economia, mas potencialmente em tecnologia. Quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o Eric Schmidt, o atual presidente e um dos fundadores do Google.